Ela tá rachada Ela vem toda apaixonada Pedindo com carinho Te pego de jeito Vou botando gostosinha Ela vem toda apaixonada Me pede com carinho Eu vou botar com força Vou botando gostosinha Sim, moreninha, satisfazer a morena aqui Sim, moreninha, satisfazer a morena aqui 15 minutos de cintata Só você se iludir Sim, moreninha, satisfazer a morena aqui Toma, 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 piraiona Toma, 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 piraiona Sim, moreninha, satisfazer a morena aqui É pra bater no paredão Ela vem toda apaixonada Pedindo com carinho Te pego de jeito Vou botando gostosinha Ela vem toda apaixonada Me pede com carinho Eu vou botar com força Vou botando gostosinha Sim, moreninha, satisfazer a morena aqui Toe, moreninha, satisfazer a morena aqui Ti, moreninha, satisfazer a morena aqui E metre no pud werden, confia n Schneider com carinho E metre naquilo que não pode sea É pra bater no paredão